E aí galera, beleza que eu estou vendo o vídeo de hoje, mais um filme galera de a série Five Nights at Freddy's Como você sabe a série acabou faz alguns dias, então estou trazendo aqui pra vocês um filme Não se preocupem, a série vai voltar com a segunda temporada que vai ser bem legal E estou trazendo no canal outras novas séries também Então fique ligado, se você gostar do filme galera, deixa aquele like e vamos assistir o filme Alvinho, corre Alvinho, corre Alvinho, corre Alvinho, corre Alvinho, vamos já também, vamos já também, vamos já também, vamos já também Explode, explode já também, explode Vai, 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 vai Eu não tenho muito zumbi que está aqui Boa, boa Alvinho, explode já também, isso Caraca, não tem como mais, não tem como mais vir atrás da gente, corre, corre, corre Boa, boa, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos ver essa floresta, vamos logo A gente já completou a nossa missão, só tem que sair daqui Opa, 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 opa Ah não Carteiro Alvinho, sabe o que significa? Faz 10 mil anos que eu não faço esse cara Olá senhor, eita, me deu o livro Olá Alvinho, tem uma carta pra você Eita, vamos no livro Olá, a gente tá vendo aqui, estou escrevendo pra você Pois preciso de sua ajuda De novo Vamos no assassinato em um restaurante, nós estamos sem recurso para achar o culpado Veio no departamento de polícia Chefe de polícia, John Cena Meu Deus A gente nem acabou o que a gente tá fazendo agora Não, na verdade, acabou, né Não sei, mas mal acabou e já estamos prontos Ok, a gente tem que ir pra nossa casa Porque a gente vai precisar de roupas de agente Secreto Mas é o departamento de polícia, não é essa coisa não Seguinte, eu acho que os barcos estão por aqui, os botes Vem cá Tá ali, tá ali, tá ali Os botes estão por ali, vem cá Vamos lá, vamos lá Tá pra não morrer de queda Tá morrendo muito Tá Aqui, vamos entrar nesses botes Ok É pra lá, né, STB? Eu acho que é pra lá, né É pra cá, Alvinho Não, é pra esquerda, Alvinho É pra esquerda, Alvinho Opa Vamos lá Vamos lá pra casa Vamos, Alvinho Pode subir Tá meio ali embaixo Alvinho, essa roupa não tá muito legal, STB Alvinho Por que não? Pode subir Então, STB Alvinho, por que você tá... Por que você veio com a roupa do Batman? Foi uma que eu achei lá embaixo, já está vendo E por que você colocou o chifrinho dele? Tinha que botar a roupa inteira, né, STB? Meu Deus, Alvinho Por que você colocou o chifrezinho do Batman? Tá bom, a gente vai no departamento de polícia Mas você vai com essa roupa mesmo? Vou, vou, vou Ela tá legal, ela tá legal Eu vou colocar a minha e a gente vai pra lá, tá bom? Beleza Meu Deus, Alvinho Vamos colocar a roupa Trazado de Batman Acho que chegamos, Alvinho É, departamento de polícia Deve ser aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Deve ser aqui Meu Deus Nossa, que polícia Com essa roupa de Batman, você não entra, hein Ah, eles deixam, eles devem deixar Eles devem deixar Não, acho que não vai entrar em minha roupa mais bonita, olha só Não, hoje, TV Mancada, hein Mancada Você é o Batman, você é o Batman Você tá com a roupa toda hora, você é legal Você é legal, você é legal Não, 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 não Beleza, beleza Ok, é Deixe sua arma Deixa sua arma aqui Vamos entrar, Alvinho Polícia Cardo pode levar, né Opa, Alvinho, vem cá Procura-se Gutim Roubo de pão Procura-se Explosão Explosão A bomba armada Meu Deus É, né Os móveis de hoje em dia estão muito perigosos Vou falar que a gente não está É, parece que não deve Olá Olá, boa noite Como posso ajudá-lo Olá, eu sou o JV E esse do meu lado é o Álvaro Nós fomos chamados pelo João Cina Sim, sim Ele está esperando por vocês No quarto andar Na sala de operações especiais Tudo bem, obrigado Ok Ok Conse ver? Acho que eu estou aqui, né Quarto andar Quarto Tem pepsi aqui Você pegou Eu vejo duas Peguei uma pepsi aqui Eu vejo duas, vou guardar uma aqui Eu vou beber Vamos subir Primeiro andar, não é aqui Segundo Segundo andar Terceiro Quarto Aqui Olha que da hora de subir Olha que vista Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Não é aqui Não, subir mais não é, né Não, é no quarto andar, deve ser aqui É aqui mesmo Aqui, sala de apareções especiais, Alvinho Aqui, aqui, vem cá Sala de apareções especiais Não tá aqui na porta, não, não Alô Aqui, tem um sim aqui, vamos conversar com ele Olá, JV Alvinho Estava esperando por vocês Você é John Cena John Cena, sou John Cena, sou eu Mas por que você está se vestindo assim? Porque eu faço parte de operações especiais Não faz sentido Não faz É, não faz sentido nenhum Mas por que você me chamou aqui? Recentemente ocorreu um assassinato em um restaurante muito famoso E não descobriu um suspeito Então o caso foi encerrado Mas Crio Cassino está em um restaurante e ainda possa voltar Tudo bem, mas por que a gente? Vocês são os melhores nisso, né Então vamos... Ah, vamos aceitar Vamos aceitar Então aceitamos o caso É, bom Vocês precisam investigar a pizzaria Fred Fazbear Fred Fazbear Não sei como se chama Fazbear Obrigado, Alvinho Cuidado Lá tem uns animatrões de dar medo Ah, quando começamos Quando podemos começar A pergunta, na verdade, é Por que vocês ainda estão aqui? Meu Deus, boa sorte Ah, não Ok, Alvinho Já vai dar treta de novo Vamos lá Um assassinato em um restaurante Acho que eu já ouvi falar, hein Já está vendo Vamos descer Vamos voltar lá para a recepcionista Alvinho, cuidar com a recepcionista Ela é gata, né Vamos dar um beijo Qual que é o nome dela mesmo? Verona Vamos voltar lá Grande Verona Vamos lá dar um beijo nela É o que a gente vê Eu também sei Eu também sei Eu também sei Eu também sei Compromissário A gente vê Vou dar uma maçã Verona Verona Que é maçã Vou dar uma maçã Não é professora Súdio Eu vou roubar Eu vou Vamos pegar Nossas armas aqui E vamos embora Para o resto Eita Vamos pegar Nossas armas aqui E vamos embora Para o resto Ah, não Isso é muito bullying O cara tem a roupa melhor A arma melhor Você é o Batman Vamos trocar Pega a recepcionista Vamos trocar Estou até chateado Vamos trocar Eu vou na mão Eu sou o Batman É o que? Então volta aqui Então Chegamos Alvinho Esse lugar parece Ter um pouco deserto Né? Aqui também vazio Depois do assassinato Eu acho que Eu acho que o restaurante Perdeu um pouco do público É, o povo deve estar com medo De vir para cá Tem uma que é uma avó Do McDonald's Ih, tá difícil mesmo Tá difícil contratar Qual é o seu pedido É, não, não Vamos fazer o pedido Não, não Vamos apenas dar uma olhada As quem quiser pedir algo É só falar comigo Sejam bem-vindos Olha, tem um pessoal ali Sentado Vamos entrando Uma filhinha Tem uns grações ali A gente está vendo matrões Caraca, eles dão medo mesmo Nossa, que susto Eles dão medo mesmo, hein Né? Aqui tem câmera de segurança A gente tem que dar uma olhada Nessa câmera de segurança Assim, Alvinho Esses câmeras vão ser bem úteis Para a gente Ok, tem uma sala aqui aberta Deixa eu ver Nossa senhora Que susto, JV Eu acho que são as roupas Dos animatronics É, parece É, é mesmo, Alvinho Isso é a roupa dos animatronics Os animatronics São esses bonecos aqui E a gente coloca uma roupa neles As roupas por cima, né? Olha, tudo é sala aqui aberta Deixa eu ver Ok, sala de energia Deve ser sala de energia Alguma coisa assim Energia Reparar os animatronics Nem mexer nisso aqui Nem mexer nisso aqui É, a roupa do Fred Cara, tem a roupa dos animatronics aqui Ah, entendi Aí eles pegam as roupas E botam aqui nessas coisas Aqui também tem um tablet das câmeras Não vamos pegar essa agora não Vamos sair daqui É Nem se alguém nos veja Acho que a gente nem devia estar aqui, né? É verdade Aqui eu acho que é uma sala Proibida para visitantes É, realmente Só o pessoal atualizado Vamos dar uma olhada Tem um cortina aqui Será que pode ver o que está atrás? Não sei Tem uns caras olhando Melhor não, Alvinho Melhor não Melhor não Tem uns caras olhando Ok, tem uma escra de segurança ali Vamos dar uma olhada aqui Vem cá Ó, vem com cuidado Vai, vai Entra rápido Vem cá O que é isso aqui? Acho que são as câmeras de segurança Deve ser É A gente não pode dar uma olhada nisso depois Vamos logo Senão vamos notar a sala de alguma coisa Regras para ficar seguro É Pelo jeito Alvinho é melhor que dia a noite Antes que alguém perceba É mesmo, né? A noite vai estar mais vazia Olha só a cozinha Tem um lá dentro Vi Gente, está olhando para mim Estruiu, hein? É melhor a gente vir de noite Aqui são os banheiros, se não me engano Aqui, aqui são os banheiros Eita, Alvinho entrou no certo Tem nada aqui não Alvinho é um banheiro feminino, Alvinho Não é não Não tem nada É o feminino, Alvinho É o feminino, Alvinho É o feminino, Alvinho É o preso aí É o restaurante ali, Alvinho É o feminino Oh, meu Deus Eu só faço merda Então, eu acho que é melhor A gente vir de noite Despecionar isso aqui, né? Alvinho Sim, sim Até porque vai estar mais vazio e tal Vai ser melhor É, então vamos embora daqui Antes que alguém perceba Que a gente não pediu nada E está indo embora Caramba É, está bem difícil esse caso Não sabemos animatronics Tem um monte de bicho estranho No restaurante Eita, Alvinho Alvinho, Alvinho Alvinho, Alvinho Alvinho, o que aconteceu? JV, eu consegui descobrir Algumas coisas sobre o caso Já anotei aqui, ó O que aconteceu? Então, JV Basicamente É que no ano de 1987 Houve um problema lá Que um dos animatronics Mordeu um dos clientes do restaurante Entendeu? Mas não foi divulgado Nem o culpado Nem quem estava controlando o animatronic E nem quem foi amordido Entendeu? E depois desse caso O restaurante perdeu toda a sua reputação E ninguém mais ia lá Os animatronics estavam andando o dia inteiro Agora eles só podem andar de noite Que não tem quase ninguém Entendeu? Eles estão controlando os animatronics agora Onde é que vocês acharam isso? Pesquisando, né? A gente está vendo Eu contato A gente está pescando Eu estava pescando Eu estava pescando Porque eu penso melhor Então, óbvio O que a gente descobriu naquele restaurante Lá tem um lugar Que tem um lugar fechado Você lembra aquela cortina? Sim, sim Lembra? E você lembra que no anúncio do restaurante Eram quatro animatronics Se não me engano? E só tinha um três no palco, né? Será que tem algum animatronic Que eu me esconde ali dentro? Acho que sim, Esteve Pode ser A gente tem que ir lá e investigar Temos que investigar à noite Sim Bom Tem mais alguma informação aí? Olha, Esteve Foi só isso que eu consegui descobrir até agora Tudo bem Os animatronics não podem andar de dia É Só de noite que eles andam Ok, ok Os animatronics não andam de noite Então a gente tem que ir lá de noite, ouvir? Isso Os animatronics que a gente sabe Até que a gente sabe até agora São robôs Mas robôs, né? São inofensivos Porque senão... Não é, não ia dar nada Caraca, eu tô com muito medo de ir lá à noite Será que... Ô, meu Deus Ô, JTV Eu me pergunto Tipo assim Vai que foi alguém que controlou Tipo assim Alguém controlou o animatronic Pra ele morder a pessoa Pode ter sido? Então vamos lá investigar Eu acho que tem muito ideia Hoje é o dia que... Hoje é que dia? 28 28 28 É uma quarta-feira? Quinta? Quinta? Quarta Quarta Hoje é quarta Então... Eu acho que eu já sei O segurança Quarta-feira O segurança não trabalha na quarta-feira Então é melhor de ir a investigar É, melhor Uhum Só na quarta-feira Tem que ser Então vamos lá, Alvinho A gente vai ter que invadir aquele restaurante De noite Não tem hipótese Pega a gente que tá lá Bom, Alvinho O restaurante já tá vazio Vamos lá Você pegou a... Pegueu a picarita? Peguei, peguei Tá aqui, JTV A gente vai invadir o restaurante Espero que a gente que o segurança não pegue a gente JTV, por precaução Eu trouxe isso aqui, ó Ok Porra É... Tá bom Vamos quebrar o vidro Acho... Calma, calma Tá vindo? Ele tá se mexendo Eu vi, eu vi, eu vi, JTV A porta abriu da cozinha Nossa, JTV Ai, eu tenho que investigar JTV, eu acho que ele dá Não abre essa porta pra fazer muito barulho Dá pra... Você consegue quebrar a parede com isso aí? Eu tô com medo Você consegue quebrar a parede? Eu acho que eu consigo, peraí Já se vamos pro baixo, baixo Olha aqui Acho que veio a gente Vem, vem comigo Vem comigo Calma aí, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Você tá ouvindo isso? Tô Meu Deus, JTV, que barulho é esse? Você quer entrar? Eles tão vivos? Eu tô com medo Não tem ninguém pra controlar eles, JTV Como é que eles tão se mexendo assim? Eu nunca acendei espírito Mas eu tô começando a gritar agora Alvinho, eu tô com medo JTV, eles tão fazendo barulhos A gente tem que ir lá dentro pra investigar A gente tem que ir lá, JTV O que é isso? Esconde, 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 esconde Eu não vi, a gente Eu não vi, não vi Vamos entrar pra aqui Tá, vai, quebra Aqui tem uma entrada JTV, eu tô com muito, tô muito assustado É sala fechada JTV, se vier alguém eu atiro Toma cuidado Será que você consegue quebrar isso aqui? JTV, será que eu atiro ou será que vai fazer muito barulho? Fazer muito barulho Muito barulho JTV, se ele vier pra cima da gente Olha esse choro, JTV Parece uma criança Né? Parece muito uma criança Tenta ficar quieto, JTV A gente tem que falar baixinho Mano Você quer ir? A gente tem que entrar A gente tem que entrar de algum jeito Isso não, era pra fazer atrapalhado Aqui, aqui Eu tenho que ver onde é perto Tem outra ali São três Os três tão aqui? Dá pra ver, se tem três Ai Pera O que é 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 Olha Eles viram a gente Eles viram a gente Ok, ok Parece que está Eles já devem sair Ai Ai, eles não saíram Ai JTV Eu tô com medo de um deles aparecer na vida Ai Bonnie Avinha, eu tô com medo Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu, ele sumiu Ele sumiu, ele sumiu JTV Toma o bloco, toma o bloco, toma o bloco Você devolveu ele sem querer Toma O que a gente faz? JTV Vamos entrar por outro lado Vamos entrar por outro lado Vamos fechar a entrada aqui Senão o outro clube que a gente entrou Isso, isso, isso Tem que cobrir, tem que cobrir todas as pistas Eu tenho um plano JTV, a gente tem que ter coragem Tem um plano Tem a sala de segurança Você consegue correndo? JTV, calma Faz assim Eu vou abrir a porta Eu vou no 3 JTV, você vem comigo A gente vai junto A gente tem que ter na sala de segurança E se trancar, ok? Vamos Vou abrir a porta Calma, JTV, calma Vamos fazer um teste Será que a gente consegue bater nele E empurrar eles pra longe? Consegue, consegue Consegue Consegui machucar eles Mas acho que não deu dano nenhum Acho que eles são imortais São robôs Eles são robôs Nossa, JTV Isso dá muita treta Ó, JTV Pode deixar que eu abro a porta A gente tem que ir correndo Correndo pra sala de segurança Ok, vai Quando abrir, corre Quando abrir, corre Calma, 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 calma Calma, calma, calma 1, 2, 3 E... Abrir Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Sai da segurança Sai da segurança, sai da segurança Vai, Alvinho Eu vou pegar outra saída Vou pegar outra porta Vou pegar outra porta Vou pegar outra porta Alvinho, não tem essa porta Vem, 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 vem Tranquei JTV Ele tá na porta Mostra daqui, olha aqui na porta Nossa, JTV Ele tá aqui na porta Como é que a gente vai sair daqui Eu não sei, JTV Uou, tá do outro lado Agora a gente se ferrou, JTV A gente se trancou aqui A gente tá preso, tem uma luz aqui em cima Eles estão aqui, olha, eu tô comendo aqui JTV, essa aqui é a única luz que a gente tem Aí, aí, aí Esse aqui não fica muito tempo ligado Eu tô comendo que as portas parem de funcionar A gente tem que racionar a energia, JTV Ai, caraca, eles estão vindo Ai, caraca, eles estão vindo Nossa, JTV, eles já viram que a gente tá aqui Sem dúvida Eles escutam o barulho de vidro quebrando? Uhum Escutou? Escutei, JTV Vamos sair daqui Acho que eu não consigo quebrar essa sala Não, acho melhor não Eu só vou descobrir que a gente veio aqui Não, não Ai, para Eu tava, eu tava tentando quebrar a parede Não faz isso, não faz isso Não vai, não vai, não vai JTV Eu ainda tenho arma Mas, como eles são robôs Eu não sei se, não sei se vai adiantar Porque robô é feito de metal Um tiro não vai fazer nada nele Sim, aí tem que descobrir alguma passagem Pra sair daqui Eu pensei que com a arma A gente estaria totalmente segura Ó, eu vou abrir a porta Você vai dar uma olhada, ok? Ok, ok, ok Mas fica, segura Fica apertando Fica apertando Pra eu poder voltar 3, 2, 1 E apertei Ele tá lá no palco, JTV Tá lá perto do palco Dá pra sair? Calma, deixa eu olhar esse lado, JTV Abre esse lado aqui pra mim 3, 2, 1 E vai, 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 vai Tá longe, tá longe, tá longe Eu acho que a gente consegue sair Revido da esquerda agora Mas calma Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Vai pra aquela sala de fitas Pra sala de... Aqui pertinho, né? Essa aqui Sim, sim, sim Tá, pode abrir Pode abrir 3, 2, 1 E abre, 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 abre Tá segura? Tá seguro, tá seguro Você tá vendo? Dá pra agir Vai, 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 vai Vai Eles voltaram ao normal Amanheceu Deve ter amanhecido Amanheceu? Nossa, JTV Vem, vem, vem pra cá Vem pra cá, JTV Vem pra cá, vem pra cá Rápido Rápido, rápido Procura ver se tem alguma fita Que a gente pode conseguir alguma informação Dá uma olhada Tô procurando, tô procurando Isso não, isso não Procura a data de 87, JTV Sim, sim Dá uma olhada aí Vem se encontrou alguma coisa Não, 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 não Deixa eu voltar ao normal Achei, JTV Achei uma, achei uma Achei, achei Boa, guarda Guarda ela, guarda ela A gente vê ela em casa A gente vê ela em casa Boa, guarda Vambora, vambora daqui, JTV Vambora Pera aí, anjo de dia Eu tenho que ver uma coisa Vambora daqui, vambora daqui Vambora daqui Vambora daqui Vambora daqui Antes que alguém chegue, JTV Já amanheceu Daqui a pouco o cenário não chegar Vamo, 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 vamo Deixa a porta aberta Vamo, vamo, vamo Fecha, fecha Caraca, vamo embora, vinho Rápido Cadê o carro, cadê o carro Alvinho Liga pro taxi Alvinho, você pegou a fita Tá tudo aí, tá tudo aí Peguei, peguei Tá aqui, tá aqui, JTV Lembra que semana passada Inaugurei o cinema na nossa casa? Hum Então, vamo oscilar Vai ser muito mais legal É, vai ser melhor, né Tá chovendo, tá chovendo O que que você acha que vai ter nessa fita? Então É a vida de 37, não é? É, mas eu espero que seja a certa Tá dentro da sua sacola Pera aí, Alvinho A sacola tá molhada? Não, não, né Lógico que não Por que que você acha que eu botei na sacola Pra não chover nela? Ô, menino inteligente, hein Vamo, vamo lá pra baixo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ô, nem eu vi essa sala E se não for a fita certa? Eu não vou tá lá não Deve ser, deve ser A gente tem que votar Nosso JV É, meu amigo Aqui é gigante Ô, que é riqueza É riqueza Bota a fita lá Bota a fita lá pra gente assistir Vou botar Colocou? Pronto JV Pronto JV Pronto Sinta aí E vamos assistir Essa fita Não, não gosto do lugar não Gosto de estar aqui Agora tomar bonito É Você não fala isso Que mijada boa, hein Ué Por que tanto desculpa? O que tá acontecendo? Papai? Mamãe? Cadê vocês? Alô? Pelo menos tem pizza Pelo menos tem pizza Olha só Tudo pra mim E que shake Deixa eu pegar uma Olha, tem uma cozinha aqui Eu vou na cozinha pegar tudo Coxa, não consigo abrir Ué Oi, Fox Oi, Fox Cadê papai e mamãe? Caramba, viu? Você viu isso? O animatron que tocou a criança Né? E ainda levou ela Ele arrastou ela até a sala de segurança, JV E o mais interessante é que os donos do restaurante não fizeram nada da criança Não mostraram essa fita em canto nenhum Essa fita devia estar escondida em algum lugar E você achou, viu? Também eles iam perder muita reputação se alguém achasse isso, né JV Ah, verdade Caraca, ia ser uma tragédia Mas vê se tem mais alguma coisa ali na fita ali Deixa eu ver Tem, JTV Tem, tem, tem Tem mais tempo de fita Então senta aí e vamos ver o resto Vamos, vamos Bom, eu acho que isso era tudo Eu acho que isso era tudo da fita É bom você... JV, você viu que tipo assim no final Ele voltou pro lugar como se nada tivesse acontecido, né JTV? Sim Caraca Eles devem fazer isso toda noite Eles animatron são muito perigosos, eles estão vivos Será que tem alguém dentro? Eu não sei As vezes é alguém controlando, JTV Pode ser Pode ser, mas É confuso até A criança Ninguém veio buscar atrás Os pais dela Bom, a gente tem que voltar no restaurante pra descobrir uma nova fita Achar a fita dessa recente, entendeu? Que aconteceu agora recentemente Pra descobrir o que foi que matou a criança Vai ser dominatronica A gente vai ter que acabar guardando essas fitas É bom você guardar a fita Se não... Alguém pode pegar essa fita Eu vou pegar ela, eu vou pegar ela Pega a fita Vou pegar Bom É... Pronto, vai ter guardado Bom, é bom a gente ir descansar E amanhã a gente precisa ir no restaurante de novo Uhum Vamos lá Caraca, que perigoso esse restaurante Alguém É Já amanheceu Imagina se isso acontece mais vezes Tipo assim É... Qualquer criança que fique lá Que acaba ficando perdida lá Pode acontecer isso com ela, entendeu? É... É verdade Porque os animatron vão acabar saindo de noite JTV a gente tem que resolver isso o mais rápido possível Antes que outros crianças se virem vítimas Caramba, então é melhor a gente ter que ir logo amanhã Amanhã é cedo Ok? Ok Alvinha, Alvinha, cadê você? Tô indo, JTV, tô indo, tô indo, tô indo Você dormiu muito A gente dormiu muito A gente já tá noitecendo Nossa, JTV, a gente tá atrasado Eu tô com medo que tem alguma criança lá dentro Será que tem alguma criança lá dentro? Nossa, JTV, pode... A gente tem que ir lá o mais rápido possível Até a gente chegar lá Até a gente chegar lá Já deve ser de manhã, JTV Ok, vai lá embaixo pegar a picaeta que a gente vai precisar dela Tô indo A gente precisa investigar aquela criança lá de novo Bom, Alvinha, chegamos Caramba! Foi tarde demais Sim, JTV Nossa, JTV Se bem que agora tá muito escuro, hein Eles estão vivos? Como assim? Ninguém nunca percebeu isso Calma, JTV, vamos ver JTV Ah não, JTV, de novo isso não Tem até a porta Ok, parece que eles ficam fazendo rondas, JTV Sim, me dá picaeta Toma, toma, toma Temos que encontrar uma fita Sabe qual é a sala, né? Sei, 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 sei Agora a gente já tá com prática de ir lá Tá pronto? Tô pronto, JTV, tô pronto Vamos lá Mesmo esquema, hein Entra, entra, entra Vai, 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 vai Sala de fita, sala de fita Só corre, só Vai, cara, com cima da mesa Parkour, JTV, parkour Aí, fechei JTV Entra, nossa, acerta É acerta Volta, 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 volta É acerta, é acerta, é acerta É acerta, é acerta Não tem mais nada pra lá, JTV Cadê a estante de fita? Sumiram com ela Alguém pegou as fitas JTV, a gente tá muito ferrado É, tem uma câmera aqui Então vou saber que a gente tava aqui de noite Seguinte Seguinte, eu acho que a gente tem que passar a noite aqui, Alguém É, viu A gente vai até amanhecer, a gente vai ter que ficar aqui Então vou ter que esperar amanhecer Sinta aí, no canto Nossa, JTV, vai demorar, hein Tente descansar, só vai ser ruim dormir por causa do barulho desses animatrônicos O JTV, se um deles abrir a porta Vamos rezar pra isso não acontecer É Realmente Alguém, eu acho que a gente, já tá mandando a gente ir Vamos ver, JTV, vamos Dá uma olhada, dá uma olhada Eles voltaram ao normal Voltaram? Certeza? Voltaram, voltaram, voltaram O JTV, não tenho certeza, não tem Hoje é uma segunda, eu acho que os... Que o Silêncio volta hoje pra trabalhar A gente vai ter que conversar com ele JTV, foi ele que matou Foi ele que matou a criança, por isso que ele tá aqui enterrado Nossa, JTV Então eles já sabem que foi ele que matou, né? Sim, mas os donos do restaurante não falaram nada sobre isso Então os donos do restaurante já devem saber que foi um novo assassino JTV, que lugar macabro E agora, sem as fritas, JTV? Eu já tive uma ideia, então foi isso que aconteceu Os donos do restaurante meio que queimaram aqui, entendeu? Pra não ter prova o suficiente que foi alguém no restaurante que matou Nossa, JTV, a gente conseguiu pegar a última tempo, hein? Tudo bem, então... Vamos embora daqui Vambora, JTV, antes que alguém chegue Bom, Alvinho, já tá de manhã, eu acho que tá na hora da gente investigar esse segurança É, JTV, já tá na hora da gente interrogar ele Ele tem acesso a todas as fitas do restaurante E não contou nada a polícia, nada a ninguém Ele deve saber de alguma coisa Ele, ele com certeza sabe de alguma coisa Eu acho que ele deve estar trabalhando hoje no restaurante Vamo lá, Alvinho Vamo lá Ó, ó o senhor McDonald's Nem vou falar com ele, né? Bom dia, bom dia, senhor Bom dia, senhor Ok, Alvinho, a sala de segurança Tem que se passar do povo de PC JTV, JTV, vem cá, JTV, vem cá rapidinho Olha aqui Olha o que aconteceu aqui na sala Somente pessoal autorizado, restrito para clientes O que colocaram nessas placas? JTV, será que ficaram sabendo que a gente entrou? Não sei, vou tentar abrir a porta aí Não, tudo bem, não dá Caraca, as portas foram trancadas Eu não consigo abrir Tudo bem, vamo lá no segurança O restaurante tá mais vazio a cada dia Nossa, é verdade Ó, o segurança deve estar aqui Entrada proibida, trancar aqui também Alvinho Nossa, JTV deve ter trancado tudo Meu Deus Eu acho que eles ficaram sabendo Opa, então O que é que eu tô fazendo aqui? É, o seu segurança? Claro que sou Você não tá vendo minha farda aqui não? Entra aqui ao vim, entra aqui ao vim Bora em pôr, bora em pôr Não entra, não entra, não entra Precisa ter uma conversa Trancar bora Espera aí, quem são vocês primeiramente? Somos... Somos pessoas comuns Você não vira aquela porta não? Que vocês tem que ter autorização para entrar aqui? Aqui não tem não, aqui não tem uma plaquinha Você já sabe ler não? Aqui não tem nem uma plaquinha não, senhor Não, 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 não Ali tem uma plaquinha Ó, a gente já sabe tudo A gente sabe dos animatronicos A gente sabe que eles ficam vivos a noite Como assim animatronicos? A gente sabe que eles ficam vivos a noite Eles matam as pessoas Você sabe disso Como você sabe? Não adianta se fazer de bobo não Como você sabe disso? Como você sabe disso? Não, não, é... Você tem acesso à câmara de segurança Por que você não avisou a polícia? É... É uma longa história, velho Você ficou sabendo de tudo e só ficou quieto? Bom, eu trabalho aqui há muito tempo E eu tenho uma família muito pobre Eu sou a única pessoa que trabalha na minha família E... Eu preciso desse emprego, velho Eu não contei a polícia porque iam dizer que era eu Mas não fui eu Eu não sei Eu tô confuso Sabe... Você é culpado assinar de várias crianças Não, eu não sou culpado Eu não sou culpado Não fui eu Não, mas o fato de você não ter avisado a polícia Pode ter causado várias outras crianças morrerem Mas... Bom, é... O que é que eu posso fazer? Cadê a câmera? Cadê a câmera da gravação da morte da criança? Da semana passada? Que morte? Que morte? Eu não sei não, amor Eu não sei não, amor Cadê a fita? A fita sumiu A fita não estava onde... Peraí, peraí, eu conheço vocês de algum canto Peraí, eu já vi vocês numa gravação de uma... O que é que vocês estavam fazendo aqui à noite? É... O senhor, cadê a fita? Que... A fita... A fita da... A gente estava conhecendo o restaurante de noite Não é... A entrada é fechada de noite Ninguém pode entrar Sério? Eu não consigo... Eu tenho... Ai, caraca, miopia Não consigo ver Desculpa É... É o seguinte... Eu não sei onde está a câmera Eu não sei... As câmeras ou a fita? Eu não sei... As fitas das câmeras Cadê a fita? Você destruiu a fita? Eu não... Pode falar... Não, não... Eu não peguei nada Não peguei nada Você está preso? Alvinho, vamos prendê-lo Você está preso? Oh, oh, oh... Vai com calma... Vai com calma... Peraí... Vai com calma, estou armado É... Você está solto, está solto, está solto Não, não, não... Ninguém falou nada, ninguém... É... Calma, calma, senhor Bom... É... Eu escondi as fitas Vou dizer... Eu escondi Mas foram por uma boa causa É... Não sei, velho Eu ia me ferrar muito Eu ia passar muito tempo na cadeia Caraca... Já está meio que eu entendo esse lado dele A família dele é pobre Ele também é feio É... O quê? Não, senhor guarda, senhor guarda, senhor guarda Desculpa Bom, é... Eu não posso ajudar vocês Caramba... Mas o que você vai fazer pra gente é... A gente vai ter que descobrir o caso A gente vai ter que prender as pessoas que mataram as crianças Bom, eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Ó... Então vem cá... Vem cá... Abre a porta aí, mano Vem cá... Você vem... Tá vendo aqui... Ó... Tá vendo várias pessoas aqui? Sim... Olha só... Isso aqui... Ai meu Deus do céu... Mano, foi isso aí... Ele matou... Ele matou a criança de 87 Por que você não contou? Eu sei... Eu não posso contar a ninguém Eu vou perder meu emprego Eu vou ficar preso Você sabe que aquela criança pode não ter sido a única, né? Pode ter sido várias crianças ao decorrer do tempo Eu sei... Cada ele matou e não pode ser uma criança Caraca... Por que você acha que eu fechei as portas? Ai meu Deus do céu... Pra ninguém mais morrer... Eu não... Mano, se a polícia descobrir isso aqui... Vamo... vamo conversar aqui não Aqui tá... O pessoal pode ouvir... É... o pessoal tô ouvindo... Se você tivesse feito seu trabalho direito naquele dia... A criança não teria ficado sozinha no banheiro... Verdade... Você deixou a criança sozinha aqui no restaurante... Que trancou o restaurante... Eu esqueci a chave... Não deu pra trancar... Ai... Tudo bem... Tudo bem... Bom... Pera... Pera aí... Deixa eu dar um celular aqui... Ai meu Deus... O que você tá olhando? É... É... Galera... Eu sinto muito de falar mas vocês não vão... Poder sair daqui... Por que não vamos poder sair daqui? É... Já tá de noite... Já tá de noite... Não... Então vamos sair agora... Não... Eu não vou perder meu emprego... Toma... Eu vou dar isso aqui pra vocês... Eu vou dar isso aqui... E... Infelizmente eu não vou poder ajudar vocês... Tchau... Não... Mas... Tchau... Quem que você tá fazendo? Ele trocou... O celular dele caiu... Ai caraca... Peguei o celular dele lá viu... Será que tá ficando de noite já? JTV tá escuro lá fora... Tá escuro lá fora? Tá escuro... Tá escuro JTV... Caraca ele já foi... Ai tem que sair daqui ao vinho... Vamo quebrar aqui rápido... Vamo 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 quebrar JTV... Quebra... Quebra... Caraca os... Vai... Eu quero em baixo... Vai 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 vai... Não tô... Não tô conseguindo... Cê é forte também... Obrigado... Mas tem que sair aqui vivo... Consegui... Boa... Vamo... Vamo... Vamo lá vamo lá antes que você tá demais... Os amadores tão vivos... Ai cara... Olha o vinho essa voz... Ouvi essa voz... Abra a porta... Abra a porta aqui rápido... Abra a porta aqui rápido... Vem vim... Abre a porta aqui rápido... Vem vim... Vem vim... Tô... Vamo passar a noite aqui... Vamo... Sorte que eu tenho comida JTV... Tudo bem... Vamo passar a noite aqui mais uma vez... Ai meu Deus do céu... O que que a gente de segurança fez com a gente? Nossa senhora... Por que que ele fez aquilo? Bom meu... Finalmente a gente tá em casa... A gente já pode descobrir... Alguma coisa sobre o segurança... Com aquele celular dele que ele deixou cair no chão... Tá com o celular aí... Tá aqui... Tá aqui... Toma... Vê se você consegue descobrir alguma coisa... Ok... Facebook... Caraca... Qual é sua tal de Patrícia Alvinho? Pat... Eu não... Ué... Que gato... Opa... Então... Foco na missão... Foco na missão... Seguinte Alvinho... Eu vou conectar o... O celular no computador... Com esse fio aqui... Ok... E você vai tentar descobrir alguma coisa pelo computador... Que fica mais fácil... Ok... Beleza... Ok... Voltei... Vá Alvinho... Vê descobrir alguma coisa... Ó... Tô dando uma olhada aqui no celular e no computador... Hum... Calma... Deixa eu ver se tu acha alguma coisa... O celular não saiu pra nada... Toma aqui... Eu vou dar esse fio pro... Cleitinho... Cleitinho... Toma Cleitinho... 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 Não sei... Estava aqui no celular dele... Passei pro computador... Ok... Você pegou o endereço... Peguei... Estava ver... Eu tô olhando aqui... Cara... Estava ver... Vi que é uma fábrica abandonada... Onde que fica essa fábrica... Onde que fica essa fábrica... Tá... Tô... Tô aqui... Tá aqui... Você acha melhor levar ou guardar o celular aqui? Acho que a gente tem que levar... Vai que tem alguma coisa útil aqui... Tudo bem... Tudo bem... Então... Deixa eu pegar o notebook... Ok... Peguei o notebook... Laptop né... E o Cleitinho vai ficar com fome? Ah... A gente tem que ver... Cleitinho tá aí... Faz anos né... É verdade... Nunca saiu desse lugar... Cleitinho... Cleitinho vive de luz... Cleitinho faz fotossíntese... Cleitinho... Vou abrir aqui... Vou fazer o melhor... Ah... Só falta um pouquinho lá do teto... Alvinho... É... Vou abrir um teto... Cleitinho fez fotossíntese... Alvinho... Grande Cleitinho... Calma... 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 Vamos lá... Ok... Tem um baú aqui... Ah não... Não vai... Não vai atrapalhar Cleitinho não... Uau... Cleitinho... É... Tem uma nuvem em cima Alvinho... Ah não... Liga o temporalizador... O sol tá bem aqui... O sol tá bem aqui... Sem sacanagem TV... Tá onde? Tô subindo aí... Olha pra cima... O sol tá bem aqui... Aqui onde? Ali né... Bem aqui em cima... É verdade... Eu acho que o sol tá ali em cima mesmo né Alvinho... Cleitinho vive de sol... Ainda bem que o sol não fica na terra né Alvinho... Já tá vendo... Já tá vendo... Porque o sol tá em cima no teto... Eu acho que tá meio muito estranho né... Olha o sol... Olha o sol... Já tá vendo... Você não era assim... Ô Alvinho... Vamos lá pegar nosso táxi e vamos lá pra aquela fábrica abandonada... Tá com o endereço aí? Tá aqui... Tá aqui... Tá aqui... Então vamo lá... Bora... Pô Alvinho... Chegamos nessa... Fábrica... É... Parece que tá meio abandonada... Mas tem alguma história de madeira aqui... Minha TV eu tô com medo... Minha TV eu tô com medo... Minha TV eu trouxe uma arminha pra me proteger... Minha TV... Será que ela funciona? Vou twittar uma parada... Mas não dá não... Minha TV... Oi... Será que isso aqui me protege? Eu acho que sim... Será? Bem injusto... Tudo bem... Bem engano não... Bem engano não... Ok... É... Tá tudo abandonado... Parece ser bem antigo isso aqui Alvinho... Caraca... Já tá vendo... Parece mesmo com a que tava no computador... Ok... Tem... Tá fechado aqui... Deixa eu ver... Não dá pra subir... Tem que quebrar... Vai quebrar? Ok... Entra na fábrica... Tem sangue no chão... Caraca... Já tá vendo... Cuidado com o Eds aí... É o que... Assim já tá podre já... Antigo... Exatamente... Ou será que é no... O que é salto de sangue... Espera aí... Pode ser recente isso aqui Alvinho... É... A gente tá vendo... Porque já teria... Por aí bebê... Você tá abandonando... Alguém fechou isso aqui... Então alguém troca aqui... Tá tudo aceso... Tá tudo aceso né... Então alguém troca aqui a pouco tempo... Nossa... Eu não quero nem ver... Mas se alguém troca aqui... Caraca... JV... Olha aqui... Mano... Tá com um esqueleto... Meu Deus... O que aconteceu nessa fábrica? Não sei... Tô com muito medo... Será que foi aqui mesmo... Que produziu os animatronics? É... O endereço dizia aí... Certo? É... É aqui que eu tô falando... Mas... Tá quebrado aqui embaixo... Ok... Alguém... Chegou numa fábrica... Quer tá ligar alguma máquina? Vem cá... Vem cá... Vem cá... Tem outro esqueleto aí... Caraca... Cuidado... Cuidado... Tem alguma picareta aí? Pô... Não tem... Não tem... Vai ser bem legal a gente tá ligar as máquinas... Mas será que ela ia fazer um animatronic? Eu não sei... Porque animatronic... Eles são vivos... Não tem como uma máquina... Nossa... Não quero nem... Não quero nem mexer nisso... Não tem como... Vamos... Caraca... Eu queria... Tá bom... A gente não consegue ligar o animatronic... Tudo bem... Vamos ligar a máquina... Ai... Vamos dar um investigado aqui nesse lugar... Eu tô a mesma hora quebrado o bloco... Já tá vendo... Nossa... Isso aqui tá com a cabeça arrancada... Mano... O que aconteceu nesse lugar... Mano... Isso aqui tá muito macabro... O que é que é em cima? Tem uma fornalha ali... Deve ser pra esquentar algum metal... Coisa assim... Nossa... Que gigante... Esse animatronic foi de metal... Você lembra quando a gente viu? Sim... Debaixo daquele... Ele é de metal... Nossa... Desculpa... Quase que eu morri... Ai... É que eu não tava com um machadão em mãos... Eu caí aqui... Ok... Tem um tonel aqui... Deve estar vazio... Caraca... Tonel... Não dá... Não dá pra ver... Aqui deve estar trancado alguma coisa assim... Nossa... É muito grande... Nossa... Olha aqui... Quantas caixas... Será que os animatronic tem dentro disso aqui? Não... Tá vazia as caixas... JV... Eu acho que eu já vi caixas assim... Lá no... Onde? Lá na pizzaria... Não... Não... Caixas assim na pizzaria? Essas caixas são muito antigas pra isso... Ok... Seja o que for... A gente tem sangue no chão... Vamos seguir esse... Sangue no chão... Cris... Alguém está sangrando aqui... Ou esse é o caminho contrário... O cara conseguiu sair vivo... Que ia sair na porta... Acho que tava... Tava tudo fechado... Mas tinha barricada... É verdade... O cara tentou fugir... Morrer na porta... Verdade... Vem cá... O cara tentou fugir... Morrer na porta... O sangue para aqui... Sim... E não tem mais sangue aqui fora... E o muro é alto... Já tá vendo... Só uma coisa... Se tem barricada... É porque eu não queria que alguma coisa de dentro saísse... Né, JTV? Alguma coisa de fora entrasse... Não quero nem ver... Vamos ter cuidado... É... Vamos ver... De onde esse sangue veio, né? Uhum... Vamos lá, JTV... É... Tem um... Tem um negócio aqui... Tem um negócio camarada aqui dentro... Ué... Meu Deus, JTV... É a dica... Eu acho que é, JTV... Ela tá trancada dentro... Parece ser o modelo mais antigo... É... O modelo lá tá diferente... Dá pra ver até pelos olhos... Tá vazio por dentro... Sei lá... Deve tá sem o esqueleto... Verdade... JTV... JTV tem mais três... Tem mais duas dessas... Você quer dar uma olhada? Ok... Vamos dar uma olhada... Agora cuidado... É... Aqui tem... Fred... O Fred... Nossa... JTV isso aqui é muito estranho... Sim... O que tem dentro? Meu Deus... É... O Bruno... Ele parece que você tá olhando... Esse aqui tá com o olho... JTV... Vem cá... Parece que você tá olhando pra gente... O que? JTV... Ué... Tem um crânio aqui... Um crânio? Ai... Verdade... É um crânio, viu... Eu vou chamar ele de Antônio... Ô morcego... Ô... Cuidado... Cuidado... Mata um cego no alvinho... O alvinho... O alvinho... O alvinho... É o que? Bom alvinho... Tem uma fornalha aqui atrás... Que a gente não investigou ainda... JTV... Vamos me seguir no sangue... Vamos me seguir no sangue... Ok... O sangue para aqui... JTV... Ele para na fornalha... E tem um caminho aqui... Nossa... JTV... Tem uma escada lá... JTV... Você tá caindo... Deve subir... Eu acho que é a nossa única opção... Nossa... JTV... Tudo o esqueleto aqui ó... Onde? Aqui... Caraca... Toma cuidado... Tem mais crênios parados por aqui... Não... Muita gente morreu... Os crênios são antigos... Então... Aconteceram várias modos aqui... Já entrou em decomposição e tal... Essa aqui faz muito tempo... E aqui faz pouco tempo... Sumiu os copos... Sim... Nossa JTV... A gente tem que investigar... Vamos entrar... Toma cuidado... Pra não pegar... Cuidado... Nossa JTV... Aqui tá muito quente... Aqui não tá quente... Aqui tá... Normal... Tem esse cara que vai pro... Cuidado... Ui... Quase... Vamos subir... Calma... Shhh... Pode ser que tem alguém aqui ainda... Deixa eu te ver... Ok... Aqui parece um lugar mais abandonado... Parou... Ele parou... Aqui tem muito sangue... Meu Deus... Caraca JTV... Tem um esqueleto preso aqui... Que lugar é esse? Tem outro ali na frente... JTV o que que é aquilo lá na frente? Meu Deus... Que macabro JTV... Que lugar é esse? O único jeito é a gente ir então Alvinho... A gente tem que ir também... Vamos lá... Parece que o sangue veio daqui... E a pessoa desceu correndo... E pelo jeito... Ela passou por cima do fogo... E apagou o fogo... Nossa JTV... Imagina se tá do pé da pessoa né... Meu Deus... Olha quantas coisas aqui... Nossa JTV... Isso aqui perdeu até os braços... Olha aqui... Caraca... Isso é muito antigo... Será que não tentou fugir tanto... Que quebrou... Fri... Parece que é algum tipo... É um tipo de ritual... JV... O que que é isso? Não pisa no círculo! Não vou pisar... Parece um casal... Caraca... Tá bom né... Tem como quebrar isso aqui... A gente tem que ver... Não sei... Eu acho que é melhor pular por cima... Mas a gente vai pular no meio do círculo... Ih... verdade... Eu vou quebrar um pedaço... Eu vou tentar quebrar... Vai... BUM! Tô zoando... Será que dá pra entrar? Eu tô com medo... Joga a maçã dentro... Não foi destruída... Então não pode ir... Minha maçã explode... Espera um pouquinho... Não... Pode ir então... Quebrar isso aqui também... Não aconteceu nada não... Vamos lá... Nada, nada... Pode pegar a maçã... Come a maçã até... Como assim... Caraca... Alvinho... Já quebrou ali atrás... Pode pular por cima... Não... Não... Vou arriscar não... Ok... Aqui parece meio que uma sala... Já tá vendo... O que que é isso aqui? Tem meio que uns... Fantoches... Vudu... Não toca... Não toca... Não toca... Não... Vudu desflutuando... Já tá vendo... Tem um cálice... Tem um cálice... Peraí... Ainda tá cheio... Tem sangue também... Por que ainda tá cheio? Acho que... Oi? Por que ainda tá cheio? Ele tá cheio... Vai... Tu bebeu? Quer beber? Eu não... Aham... Adoro beber sangue... Tá bom... Tem uma biblioteca... Tem duas espadas aqui... Parece bem... Tem iga roxa... Até estranha né... Nossa, tu é diferente... O que tem essa muni... Tem um estátua com... Estátua... Tem um bom aqui ó... Tem um baú... Você abre ou abre? Pode abrir... Eu deixo... Tá bom... Abre... Diário... A gente tá vendo... Não quero nem ver... Eu posso ler ou você lê? Pode ler... Pode ler... Meu Deus... Eu saí da cadeira... Meu Deus... Eu saí da cadeira... Eu quero ser um pessoal organizado... Diário... Não... Tô com medo agora... Espera aí... Eu fico... Tá bom... Eu tenho que ficar olhando pro chão... Enquanto leu o diário... O que é que eu leio? Diário... 14 de 4... De 1943... 1943... 1943... Meu Deus... Segunda Guerra Mundial? Foi... Dois... É... Deve ser... Minha empresa tá falindo... Com essa guerra... O país... Só investe em armas... E mais armas... Eu só queria vender meus brinquedos... Já teve esse livro... É de 70 anos atrás... Tá... Pega... Tá bom... Continuar... Diário... Dia 15... No outro dia... Fui na antiga casa da minha avó... E descobri que ela tinha uns livros... De... Vamos passar... Dia 16 de 4... 1943... Meu Deus... É bruxaria... 16 de 4... Minha avó era realmente uma bruxa... Comecei a ler os livros dela... E a aprender algumas magias negras... Dia 20 de 5... Foi... Quatro dias depois... Minha empresa está na pior... Mas sei o que pode fazer ela voltar ao normal... E dar vida aos meus brinquedos... Este amigo da matrônica... JV... É isso então... Dia... 21 do 5... Para poder dar vida... Eu preciso tirar uma vida... Comecei com crianças a abandonar a cidade... Alguém você me deu um voodoo... Sei... Por que você me deu um voodoo... Porque agora você está marcado... Não... Para com isso... Não é brincadeira... Dia 22... Deu certo... Meus... Lindos brinquedos agora tem vida... Mas o único problema... É que de noite... Dá para ouvir... A voz... De algumas crianças na fábrica... Isso explica aquela criança na... Do Foxy... JV... Mas ela tem a voz... Da criança da câmara do vídeo... É bem estranho isso ai... Vamos terminar logo o primeiro desse livro... Dia 27... Funcionários da fábrica estão desaparecendo... Primeiro seguranças... Agora os trabalhadores... Dia 28... Preciso de mais gente... Para os meus rituais... Preciso de mais... Mais... Ela está ficando louca... Dia 30... Estou triste... Acabei de ver... Acabei de usar um casal... Para o meu ritual... Não tenho coragem de tirar... O corpo deles daqui... Creto... Aquilo ali é um casal... É a amiga... Ela fazia os rituais... Alguém você pisou no corpo de 30 pessoas... Deu ruim... Deu ruim... Vou continuar lendo aqui... Tem mais ainda? Dia 4 do 6... Que é um... Seis dias depois... Eu acho... É... Consegui vender alguns animatronis para... Não... Eu vou contar certo... Um... Cinco dias depois... Consegui vender alguns animatronis... Para uma pizzaria... Chamada... Ela vendeu os animatronis... Ela vendeu os anima... Doutra vez... Dá muita treta... Mas ela disse que a empresa voltou a crescer... Quer dizer que ela vendeu mais animatronis para o mundo... Ela pode ser vendida para vários lugares... Não só para a pizzaria... Mas vamos continuar lendo... Ok... Os animatronis foram ocupados... Dia 4 do 6 de 1953... Os animatronis são muito antigos... E a pizzaria também... Tudo bem... Estou notando... Estou consumido de alguns funcionários... Acho que são os animatronis... Dia 20 do 6 de 1953... Os animatronis estão vivos... Atacando todo mundo... Da fábrica... Estou cercado na minha sala... Meu Deus... Meu Deus... No mesmo dia... Ele escreveu de novo... Consegui trancar os animatronis... Em uma sala com feitiço... Que aprendi com os livros da minha avó... Lívia... O feitiço tem uma condição... Se a minha sala for aberta novamente... Eles serão sol... Sol... É o que... JV... Última página, Alvinho... Esse é o Tom Pai... Escrevi dia 7 do 4... Se você ler esse livro... Corra... Alvinho... JV... Alvinho... Calma, calma, calma... Alvinho... JV... Se os animatronis são as pessoas... A gente tem que estar protegidos... Não, não... Ele está zoando... Mas se ele estiver zoando ou não... Vambora... JV... Peguei já... JV... O que? Tem... Tem baús ali, ó... Aonde? Ah... Ali atrás? Que isso? Armaduras? Ué... Demônio que... Meu Deus... Meu Deus, JV... Será que dá pra vestir? É... A pergunta na verdade é essa... Por que... Caraca, Alvinho... Que armadura é essa, Alvinho? Tava usando... Por que... JV... Tá bom... Eu vou tirar o capacete... Não, eu vou botar o capacete... Eu não vou tirar não, JV, credo... Ok... Essa armadura me deixa um pouco pesado... Mas vamos lá, né? É... É... O livro tá zoando, Alvinho... Troca... Troca isso em bucharia... É... Eu acredito, eu acredito... Acabei de acreditar novo... Acabei de acreditar novo... Vamos... Vamos embora... É difícil de não acreditar... Vamos descer aqui... Nossa, essa armadura é realmente difícil de acostumar... Opa... Tá vindo isso? Chuva... Isso vai dar uma treta... Oh... Não, não, não... Vai na frente... Oi? Ah, não... Vai na frente... Eu li o livro... Vai na frente... Isso não vale... Ok, saímos... Nada é no matrônico... E agora? Ai, caraca... JV! O que? Não vai, não vai, não vai... Meu Deus! Qual que a gente faz agora? JV... Já sabe... Se aproximar ele se mexe... Esse matrônico... Ele tá parado ainda... Ele não anda... Deve ser mais novo ou mais... Ele se mexeu ali... Alvinho, vem comigo... Ele se moveu... Ele se moveu... JV, muito cuidado... Tem nesse barulho... Oi, eles estão subindo meu chino... Alvinho, corre... Eu vou subir... Corre, corre, corre... Eu não vou nem olhar pra trás... Olha o barulho... Ai, esse barulho... Eles estão vindo lá atrás, Alvinho... Eles estão vindo... Corre, corre, corre... Troca, joga a armadura fora... Meu Deus... Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta... Fecha a porta, fecha a porta... Fecha a porta, fecha a porta... Meu Deus, fechei... Ai... Caraca... O que que foi aqui no JV? Joga a armadura fora... Não, não, não... 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 Meu LOLzinho... Eu tô com o diário ainda... Tu vê esse barulho? Ui... JV, tem que sair daqui... Aonde que cê é, Alvinho? Pega o táxi, Alvinho... Me diga, põe esse táxi... Vou ligar, vou ligar... Vou usar o ar do cara... Tem problema, não? Não, não... Olha o barulho, Alvinho... Eles estão vindo pra porta... Rápido, liga! Caraca... Tô ligando, tô ligando, tô ligando... Ai, vamo lá... Vamo lá... Vamo embora, Alvinho... Vamo embora, vamo embora... Vamo embora, vamo embora... Ah, Alvinho... Finalmente chegamos em casa... Vamo estudar melhor o caso... E... Estudar melhor o caso... Nossa, já tá ganhando... Você tá com o livro aí... Eu tô meio preocupado... Tá aqui o diário dela... Diário, diário, beleza... Guarda o diário... É bom você também notar a caligrafia dela... Poder resolver tudo... Peraí... Oi, Cleitinho... Tem um barulho aqui atrás, Alvinho... Aqui fora da casa tem um... Hã? Tem um barulho... Eu não tinha visto... Deixa eu ler... Preciso falar com vocês... John Cena... O John Cena quer falar com a gente, Alvinho... Nossa, teve a verdade... A gente tinha que ter reportado o caso pra ele, né? Verdade... Beleza... Eu quero que você faça o seguinte... Anota... Pegue todos os arquivos que a gente... Reuniu... Uhum... Pegue o diário também... E vamos entregar o John Cena... Tipo pra... Só pra reportar mesmo o caso pra ele, ok? Beleza... A gente dá... A gente avisa ele tanto que a gente já conseguiu, né? Beleza... E o Cleitinho? Eu dou um peixe... Eu dou um peixe... Eu dou um peixe, Cleitinho... Eu dou um peixe, Cleitinho... Eu dou um peixe, já... Só dou um coraçãozinho... Ok... Ele fez fotosíte de semana não, né? Caraca... Tá tendo umas nuvens... Olha... Pega aquela máquina de destruir planetas... Pra trás dessa nuvem aqui, pô... Ah... Tira aqui do meu bolso... Calma aí... É... É... A nuvem tá na frente... E o Cleitinho... Opa... É porque eu dei peixe... Ah, é verdade... Bom, Alvinho... Vamos preparar pra gente ir pra cidade... Que a gente tem que ir... Espera aí... Cidade... Ah, é verdade... Eu esqueci de falar, Alvinho... É... A delegacia tocou no lugar... Sério? Foi pra onde? Ué... É... É... É aquele choro de poupando fundos, sabe? Ah, sim, sim... Estamos poupando fundos, mas vamos colocar... Vamos lá pra cidade... Nosso departamento da cidade... É... Deve estar tudo rico... Com certeza, é... É... Vamos lá, Alvinho pra delegacia... Vamos... Delegacia... Vamos lá... Eita, nem comer, né? É ruim de comer antes de ir, né? É ruim de comer antes de ir... Tv... Oi... Tô preocupado, Tv... O que que aconteceu? Aquele lance da fábrica... Não, aquela fábrica tá lá mandando nada... Mas eu tenho medo, Alvinho... Só de quê? Hum... Será que venderam mais animatronos pra outro lugar? É isso que eu tava pensando... A gente não tem um histórico de vendas, né? Só da... Verdade... A gente só sabe que venderam pro restaurante... É... E nem sabe todo animatronos pra aquele restaurante... Será que tem mais? Eles podem ter vendido pra vários lugares... Nossa Senhora... No mínimo, vocês venderam pra restaurante... Parque de diversões... Temos um problema, será, viu? Nossa... A gente tem muito problema... A gente tem que... Não... Voltar aquela fábrica de novo, não... Acho que a gente tem... Vamos reportar pro John Cena... É... Depois a gente tem que voltar aquela fábrica e descobrir o histórico... Procurar alguma coisa que mostre o histórico do... Sim, sim... Deve ter alguma coisa lá... Vou procurar até o último dono da fábrica... Ou será que foi... Não sei se foi aquela mulher... É... Vamos reportar o John Cena... Depois a gente volta... É... Bom... Cuidado... Tá chovendo muito... Caraca... A gente veio mesmo... Seu JTV... Que horrível... Tinha um dia melhor, não? Verdade... Já tá vazio também de noite... Que horas são? Nossa... O JTV tá tarde... Que horas são? Espero que ainda esteja aberto lá... É... O DHC tá sempre aberto... Mentira... O DHC fica sempre aberto? Ah... Não sei... Pelo menos pra hora de chover, né? Só o lado bom... Parque velho... Eu acho que fica por aqui... O que houve? Tem um parque? Nossa senhora... Cuidado... Vai ver que tem um animatrono aqui dentro... Que parque lindo, hein? É... Pô... É... Lindo, né? Duas árvores... Gostei muito do parque... Estamos quase chegando aqui... A delegacia logo aqui na frente... É... Essas bandeiras aqui, ó... Me conhece? Ah... Sim, sim, sim... Essas bandeiras... Não sei porque é as bandeiras... Departamento de polícia... Departamento de polícia... Departamento de polícia... Ó... A secretária tá aqui já... Olá secretária... É... Olá... O que desejam... Quero falar com o John Cena... É... Ele está na última sala direita... Última sala direita... Direita e esquerda... Ok... Pra casa... Primeira... Segunda... Terceira... Ok... O John Cena tá aqui... Vou lá começar com ele logo... Olá... 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 Tem que falar com vocês... Estamos aqui... É... O que houve, senhor? Então... Vocês estão fora... O que? Vocês estão fora do caso... Como assim... Fora do caso... Recebemos um denúncio sobre vocês... Do segurança... E quero vocês fora do caso... E também estamos ficando sem dinheiro... Eu não acredito que ele fez isso... E também temos que cortar alguns custos... Maldito... Caraca... Segurança... Mas peraí... Alguns custos... Sim... É caro se tá um caso... Até que ele não seja resolvido... Isso não faz sentido... Nenhum... Isso não faz sentido... Como assim... Quero vocês fora disso e pronto... JV... Isso é injusto, cara... Depois de tudo que a gente fez no caso... Olha aqui... A gente tem tudo... É... Não... Guarda as provas... Senão ele vai jogar fora... Nossa... Eu acho que ele também não acreditaria na gente... Se a gente... Contasse pra ele... É... Muita maluquice, né? Bom... A gente tá fora do caso... O que a gente faz agora? É... Vamos... Vamos voltar pra casa, né? Vamos ter essa roupa aqui... Vamos pensar melhor nisso, JV... Tá... Tá complicado... A gente tá fora do caso... A gente fez tudo certinho... Tudo por culpa daquele segurança... Caraca... O que é agora? Os anotores podem tomar duas crianças agora... Nossa... JV... Aquele segurança são traíra mesmo, hein? Ele deixou a gente preso lá... E agora ele denuncia a gente? É... Vamos voltar pra casa... A gente... A gente começa melhor lá... Vamos lá pra casa... Ai... Cansaço... Depois do que a gente fez... A gente foi expulso do caso... Oi, Alvinho... Tá triste? No JV... Bom... O que a gente vai fazer agora? Temos um... Assassinato em série... A gente não pode resolver nada... Por culpa daquele de segurança... Nossa... JV... A gente... O certo seria a gente continuar isso... Mesmo sem a ajuda da polícia... JV... Mas ele pode ser preso... Isso é contra o Leo... Mas a gente tem que fazer alguma coisa... JV... Porque... Você viu que... Você acha que vai ter alguém melhor na gente... Nesse caso do que a gente? Porque todos esses avanços que a gente fez... Não... JV... Tipo... Ninguém... Ninguém vai chegar mais na fábrica... E vai achar o diário... Porque o diário tá com a gente... Hum... Ninguém vai achar o celular lá... Com a... Com as provas... Porque tá com a gente... Ninguém vai achar a fita de segurança... Porque tá com a gente... A gente tem que resolver esse caso... Deixa eu ver... Caraca... É verdade... A gente tem que ir lá... A gente tem todas as pistas... A gente só tem que resolver isso... Verdade... Eu... Não sei se vai valer a pena... Mas eu troco de roupa e tal... A gente tem que trocar de roupa... Eu troco ali... Quer ver? Mas espera aí... Eu vi um... A gente deve ir mesmo... Eu acho que é o que a gente deveria fazer... Porque a gente não tem outro caso... Nem nada pra fazer também... A gente tá vendo? É verdade... Se a gente for pra... A gente escapa igual da primeira vez... Mas eu te convido aquele de segurança... Ele não pode ver a gente novamente... A gente também tinha que conversar com esse segurança... Algum dia, hein... Temos que prender... Ele ferrou com a gente... Verdade... Mas já foi um tempo que a N. Não vai lá no restaurante, né? Será que a gente devia ir lá dar uma olhada? A última olhada... Ok? Ok... É... Última vez... Vamos lá, então... Nossa, JTV... Olha só... Eu trouxe algumas coisas aqui, JTV... Toma aqui, ó... Uma espada? Minha picareta... Tá bom... A espada é a melhor caminha... Tá bom... É... Ok... Quer ir? Nossa, JTV... Tá trancado... Você não tem a chave mestre? Acho que eu tenho aqui... Tá ouvindo isso? Tenho aqui, JTV... Tô com a chave mestre... Eu tô com a chave mestre... Já sei... Abre a porta... Abre a porta, ó... Vou abrir... Abre, JTV... Somos dois contra um animatronic... Você vai querer ir? Vam... Vamos, JTV... Cuidado... Vê se não vem mais... Vai, JTV... Matamos... A gente destruiu, JTV... Tá vindo outros... Volta, volta, volta... Abre... Vai, mata ele... Vamos, JTV... Vai, vai, vai... Ué, como assim? A gente consegue destruir eles assim, JTV? Não, pera... Tem coisa errada... Vamos, JTV... A gente consegue destruir todos... Vem, 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 vem... Vem, vem, vem... Ai, Boni... O Boni... Deixa comigo... Vai, JTV... Ai, porra... Matamos todos... JTV... Foi... Foi isso? Tá com a luz apagada... Vamos acender a luz no restaurante... Tem a chave mestre daqui, Alvinho... Abre aí... Vou abrir, vou abrir... O hélice... Aqui de novo... Calma... Foi... Já tava com a luz ligada... Opa... JTV... Que barulho é esse? Ele já voltou... Ah, o quê? O quê? Como assim? Voltaram todos... Eles... Eles... Isso não faz um... JTV... Eu não entendi nada... É, Alvinho... O jeito... A gente destruiu... Até o esqueleto deles... Eles voltaram... Eu não sei o que a gente faz... Esse charoto não é normal... Finalmente saímos do restaurante... Então... Estamos seguros... Mas gente... A gente precisa de um plano... Pra pegar os animatrones, Alvinho... JTV... Eu tenho até um plano... Só que pra isso... A gente vai ter que voltar lá dentro... É... Tá de dia... Os animatrones não tão mais funcionando... A gente pode entrar lá... Mas a gente tem que ir rápido... A gente tem que se alguém chega, JTV... É... Vamos rápido... A gente precisa roubar o tablet das câmeras... Você lembra? Tablet das câmeras? Sim... Ele fica lá na sala de segurança... Na sala de segurança não... Aqui na... Na... Aqui tem tudo... Tem energia... Tem tudo... Vão lá... Entra aí rápido... Eu vou abrir aqui, JTV... Pega lá... Pega lá, JTV... Roupa do Freddy... Tablet das câmeras... Peguei... Pegou, pegou... Tá aqui comigo... Vem, vem, vem... Vambora, vambora daqui... A gente vai precisar hackear isso aqui... Até que a gente vai fazer isso aqui... Eita... Não... Deixa eu passar chato... Aí... Pô... Em casa então a gente faz isso? Sim, JTV... Sim, sim, sim... Em casa eu vou preparar tudo... Ok... Nosso plano... Qual é o nosso plano... Em casa você me explica... Vamo lá pra casa... Em casa eu explico tudo, JTV... Pode deixar... É, Alvinho... Eu tô aqui com o tablet das câmeras... Mas eu já quero me precisar dele... Então, JTV... O meu plano era o seguinte... Eu vou fazer um negócio com esse tablet aí... Que vai permitir a gente gravar tudo que as câmeras fazem... E mandar pra gente... Entendeu? Vai salvar tudo nesse... Nesse USB aqui... Entendi... Então tá aqui o tablet... Tá aqui... Você vai gravar... Como assim? Olha só... E qual o plano? Eu tô... A gente vai mostrar tudo que a gente gravar pra polícia... Entendeu? Os animatrônicos se mexendo de noite e tal... É... Isso seria uma boa prova... Assim a gente recuperar o nosso emprego como policial... Que seria uma coisa boa também... Então... Eles não iam ter como negar nada... Calma aí, JTV... Verdade... Então acho que tudo vai dar certo... O que aconteceu? Conseguiu? Pronto, JTV... Beleza... Agora a gente tem que voltar pro restaurante... Hackear tudo... E entregar a polícia... Obrigado pelas câmeras... Beleza... Entregar a polícia... Então vamos lá... Vamos... Tenta aqui essa daí... Calma... Aqui... Aí conseguiu... Calma... Pronto, JTV... Pronto, pronto, pronto... Tá feitinha... Deixa eu ver se tá funcionando... Vou colocar aqui... Vê se consegue me ver aqui... Tá funcionando, tá funcionando... Tô te vendo, te vendo... Dá um salve... Boa, boa... Oi, TV... Ora, ora... Olha quem tá aqui de novo... Que que vocês tão fazendo aqui, hein? É... A gente tá falando... Nada não, senhor... A gente veio aqui comer pizza... Comer pizza... Ah, mas eu vi ali na câmera dessa segurança... Vocês estão ferrados... Já liguei pra polícia... Não... Vocês estão ouvindo isso aqui... Vocês vão sair presos... E eu não vou ter culpa de nada... JTV... Se a polícia encontrar a gente aqui... A gente tá muito ferrado... A gente já tá fora... Ah... Peraí, Alvinho... Nossa... Agora eu tô livre... JTV... Tá quase ficando de noite... Como assim de noite? Alvinho, Alvinho... Vão pra sala, Alvinho... Como assim de noite? Ei, me esperem... Não... Não... Vem, vem, vem... Não... Não... Ai, meu Deus... Os irmãos vão ficar soltos... Por favor... Abre aqui... Alvinho... Peraí... Escureceu? Abre a porta pra ele, Alvinho... Abre a porta... JTV, eu tô tentando... Abre a porta... JTV... Alvinho... Abre a porta... Abre a porta... Os amatronics... JTV... Cadê ele, Alvinho? JTV ficou tudo em silêncio... O armatrono pegou ele... JTV, eu acho que alguém... Ele morreu, JTV... Peraí... Não... Não pode ser possível... JTV... Não abre... Calma... Vou... Deixa eu ver... JTV... Tem um ali... Bem onde ele tava... Ó... Vou acender... E agora o que a gente faz? Um... Ele morreu, Alvinho? JTV... Pra ele, ele não tá falando nada... Eu acho que a gente tem que dar uma olhada rápido... Ó... Mas os amatronics meio que arrastam os corpos... Olha aqui, JTV... Peraí, Alvinho... Segurança pra não te falar... Então, JTV... Tá muito quieto... Não, JTV... Essa porta aqui não abre de jeito nenhum... E agora o que a gente faz? Eu tenho uma picareta... Pô, você tá quebrado... Tô tentando... Essa aqui abriu, JTV... Essa aqui abriu... JTV tá de noite... Ok, você tá com a chave... Tá vendo esse barulho? É a polícia... A polícia chegou... Não, JTV... Mas a gente tá com a gravação... JTV, e agora? Tá tudo escuro... Agora a gente tem que ir... Abre a porta... Eles tão lá... A gente tá pronto? Tô, JTV... Vambora... Vambora... A gente consegue matar eles... Consegue derrotar eles... Mas eles voltam no outro dia... Mas vamos derrotar eles... Vamos, vamos... Ui... Você acha que eu tô descurrando, Salvinho? Não, JTV... Eu não vi ele aqui... Ele tá aqui, tá vazio... JTV... Eu não quero nem olhar ali... Mas será que... Não, não... O Fox se arrastou ali pra dentro? Falta a Chica... A Chica aqui... Eles vão voltar de guia... Vambora, vambora... JTV... Olha só... Eu tenho uma teoria... Eita, polícia que fala... Tá ouvindo? Nossa, JTV... A gravação... A gravação... Os anotônicos vivos... Vamos à delegacia... E precisamos... Achar o corpo de segurança... É... Como assim... Corpo de segurança? Nossa... JTV... Os anotônicos pegaram ele... E sumiram com o corpo... Meus agentes vão... Vão cuidar disso... Vamos à delegacia... E me mostre as provas... É, Alvinho... Vamos cuidar da delegacia, Alvinho... JTV... A gente não deveria ter derrotado eles... A gente poderia ter mostrado eles... Pra polícia, diretamente... Mas tô com a gravação... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Caramba, Alvinho... É nossa... Acho que é nossa última aí... Da... A delegacia... Vamo lá... Nossa, JTV... Vamo lá... Acho até bom isso... Tô muito cansado... Sim... O crime foi... Pô... O caso foi difícil... Solucionar... Os anotônicos... Tavam todos loucos... Eu acho que eles foram capturados, né... Segundo... É... Não sei... Vamo lá na delegacia... Vamo ver o que vai acontecer... Aqui... Departamento de Polícia... Ó o Geraldo aqui... Parabéns por ter resolvido o caso... JTV, Alvinho... É... É... Felizmente o segurança, né... Caso de segurança... Verônica... O John Cena tá esperando por vocês... Vamo lá na sala... É na última sala... À direita... Eu acho que é por aqui, Alvinho... JTV, eu ainda tô meio desanimado com a segurança lá... Acho que ele morreu por minha culpa... É, Alvinho... Foi sua culpa mesmo... Não, mentira... Não fica assim, Alvinho... Não fica assim, Alvinho... Você estava certo... Já não estávamos vivos... Trancamos todos... Todos eles... E fechamos o restaurante... Tudo bem... Mas e o segurança... Ele está bem? Encontramos o corpo dele... Estava em uma espécie de sala secreta... Encontramos outros corpos lá... Já informamos as famílias dos desaparecidos... Infelizmente... O caso terminou de maneira triste... Né, Alvinho? Sim... Muito... Depois desse caso... Vocês vão precisar de umas férias... Aproveitem bastante... Até mais... É... Eu acho... É... Eu acho que a gente vai precisar mesmo... É... Porque nossas últimas férias... A gente teve que... Você lembra das nossas últimas férias? Nossa... Já também foi triste... A gente viajou para onde? A gente viajou para o mundo da hora da aventura... A gente viajou para todos os mundos possíveis... Sim... Aquela máquina do tempo... Sei lá o que era... É... Vamos... Você quer ir no restaurante? É bom dar uma olhada na TV... A última olhada lá... Vamos lá no restaurante... Depois a gente vai aproveitar nossas férias... Olha como está o restaurante, Alvinho... Nossa... Já está a ver... Cheio de seguranças... Muitos seguranças... Caraca... Está tudo escuro, né? Estou... Sim... Está fechado, né? Estão... Ah... Essas caixas aqui devem ser as coisas que estavam lá dentro, né? Ou os matronics... Nossa... Quero nem mexer... Ainda bem que eles estão aqui dentro presos... Vamos começar com esse sim aqui... Desculpe, mas vocês não podem entrar... Uai... Como não? Fomos nós que resolvemos o caso... Eu, hein? Sei... Vocês não podem entrar... Tá... Nesse cara não deixaram a gente entrar... Tá bom... É... A gente que fez tudo... A gente que salvou tudo... E... Não... A gente não pode entrar nessa... É... Alvinho... Uma coisa importante, Alvinho... Que a gente não percebeu... Os caras da delegacia devem achar que os animatronos são apenas robôs... Não é aquele história da bruxa e tal... Com magia negra... Feitiço... É a melhor coisa que estão achando isso mesmo, né? Então a gente vai preso também... É... Melhor... Isso aqui é Nerd TV... Vem comigo... Cuidado... Cuidado que eu tô com... Que eles tiveram matrona aqui dentro... Entrada de noite... É... Né... Já vai ouvir barulho... Essa daqui... Essa daqui, ó... Quebra essa daqui... Vai... Vai... Vai, rapaz... É... Entramos... Estamos dentro... Vem, 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 vem... Ok... Nós tiraram todos os móveis... Eita... Que ela estava vazia... Vai... Quebra aí... A gente já veio aqui uma vez... Ah... Verdade... Esquecido... Vem, vem, vem... Ok... Deve estar fechado... Tem... Cortar a energia do restaurante, né? Só tem essas tochas aqui... Nossa... Deve... Deve ter que tirar da energia depois que... Depois que prenderam o chefe lá, né? O dono do restaurante... São muito pessoal atualizado... Olha que tá muito escuro... É... É tudo escuro... Que é isso? É... Roupa do Freddy... Roupa do Bonnie... Ouviu! Me assusta... Não me assusta... Caraca... Eu fico... Caraca... Quer um bolinho? Ai... Tu me credo... Nossa... Que legal... Eu vou criar uma fantasia dessa aqui... Vou pegar todas as fantasias pra mim... Para de ser idiota... Tu veio sair... Alvinho... Alvinho... Eu vou querer todas... É... Do Bonnie... JTV... Seu ladrão... Não... Pera... Aproveita... Enquanto fechar o restaurante ainda... O ladrão... É... Da Chica... Para de clicar no botão... Tá indo pra mim... E a do Fox... A do Fox... O JTV... Imagina se a gente saia com roupa de animatronic lá fora... Ai... Começou a atirar na gente... Hahaha... Ia ser bem má... Hahaha... Oh meu... Com a guitarra na mão... O que que cê deu na mão? Guitarra... Tá bom né... Melhor a gente sair daqui... Se não eu vou acabar ganhando batonha roupa da gente... Será... Será... Eu vou querer isso aqui... Como recompensa né... Trofélezinho... Aqui dentro ficava o Fox... Mas ele nunca entrou aqui dentro... Vamos ver como é que... Nossa... É pequenininho... Tem uma escada aqui... Vai... Vai na frente... O que é que será que dá esta vez? Melhor ser na frente... Meu Deus... Não... 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 Caraca... Tem muito sangue aqui... Será que era aqui a sala secreta que o Jonsino falava? Tem o que no baú? Papel... Tem o que escrito aqui no papel? Deixa eu ver... Aqui tem um monte de endereços... Não to entendendo direito... Mas ta falando alguma coisa sobre os animatronics... Né... É... Guarda isso ai... Em casa a gente lê melhor... Tem umas cabeças animatronics aqui... Isso é muito estranho... E tem sangue pra caramba... Será que foi aqui que foi encontrado... É... Deve ter sido aqui que foi encontrado a segurança... Deve ter sido... Deixa eu ver... Esse aqui já ta mais seco... Deve ter sido o tropezão... Ah... Eita vinho... Vamo embora... Vamo embora daqui... Bora... Ah... Vamo avisar depois da... Os caras para tirarem... Esas animatronics aqui de cima... Essas cabeças... Deixa eu ver... Só lembrar... De sair daqui... Escondido... Nossa... Abriu a porta... Só lembrar... Ó... Aqui ta muito escuro... Ah... Tá cozinha... Ai... Caraca... Tem um funcionário aqui dentro ainda... Alvinho... O que aconteceu? Bom... Eu vou falar com o senhor... Maquilvinho... Fica ai... Fala baixo... Os guardas podem ouvir... Estou pegando alguns pertences... Meios da cozinha... Para ir embora... É... É... Vamo embora né... Tudo bem então senhor... Pode pegar os pertences... Alvinho ta fazendo pita... É... É melhor a gente... É melhor a gente... Vem embora logo... Alvinho... Alvinho... O cara ta roubando... Ó... Alvinho... Vamo embora... Vamo embora... Calma que eu tenho que fechar igual tava... É verdade... Ih... Você não fechou? Vou abrir aqui... Vamo embora... Fechou? Beleza... Fechei... Agora vamo embora pra casa... E... A gente não vir nada viu senhor... É... Vamo embora... Vamo embora Alvinho... Finalmente minhas férias... Agora eu posso descansar... Pescando... E eu tenho que falar baixo... Então os peixes vão... Fugir né... É... 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 Eu perdi um peixe agora na minha... O que foi Alvinho? Alvinho... Falou... Alvinho que são os endereços da pizzaria... É... Ainda tem uma fábrica funcionando com... Produzindo animatronics JTV... É... O que? Tem uma fábrica... Que ainda tá... Produzindo animatronics... Não... Mas animatronics são... Ele não funcionava a base de magia negra... Não sei o que... Como assim tá produzindo animatronics? Tem que ter magia... Tem vários... Igual aquela... Igual aquela bruxa... Ah não... Eu pensei que eu tava de férias...